Bom dia, meninos! Vamos para a nossa aula de revisão para a prova, certo? Começando aqui com as exigências nutricionais, né? A diagnóstico foliar. E o que é uma diagnóstico foliar? É exatamente você dar um diagnóstico do que a planta tem de errado ali, né? Olhando para os sintomas apresentados pelas folhas. Esse é um esquema que vocês podem usar para revisar, certo? Tem disponível na nossa aula. E é um esquema facilmente encontrado na internet, tá? Que mostra as principais deficiências. Sendo que a principal deficiência das culturas normalmente nos nossos solos é falta de nitrogênio, onde as folhas mais velhas ficam amareladas e é o nutriente que a planta precisa em maior quantidade, né? Aí tem diversas outras, tá? Esses são os sintomas padrão para todas as espécies, mas a goiabeira tem alguns específicos. E por isso que eu trato deles de um por um, certo? E aqui nós temos imagem das faltas de nitrogênio, certo? Folhas amareladas, começando das mais velhas para as mais novas, tá? Ou seja, o sintoma aparece nas folhas velhas. Deficiência de fósforo. O que é que acontece? A parte superior da planta tem uma coloração mais avermelhada, também em folhas velhas, certo? No potássio, manchas marrom avermelhadas, pequenas, tá? E aqui, né? Um dos sintomas mais importantes para a goiabeira paluma, principalmente, que é a que mais sofre com esse anelamento, ele é provocado pela falta de cálcio, certo? Que é mais difícil de ser absorvida no período seco, e aí, muitas vezes, a planta fica com esse sintoma e inviabiliza a comercialização da cultura, tá? Aqui nós temos falta de zinco, né? Problema de enraizamento, principalmente, tá? E aqui nessa foto, eu pergunto de qual é a deficiência, e vocês já entendem que eu estou falando, na verdade, não é de uma deficiência, mas é de nematóide, certo? Que como ele ataca o sistema radicular da planta, a planta fica com todas as folhas amareladas, meio avermelhadas, ou seja, com o sintoma de todas as deficiências possíveis, porque ele não deixa a raiz atuar normalmente, tá? Então, tá aí, bronzeamento, queima dos bordos, amarelecimento, tudo que você imaginar a planta apresenta por causa dos nematóides, tá? Exigências hídricas a gente já tratou, você já sabe fazer esse cálculo, certo? Não vai cair nessa prova, mas nós temos que saber em quais fases é que nós devemos adubar. Certo? E aí, nós temos isso aqui, depois se poda, tá? Bom, com relação ao nosso próximo conteúdo para a prova, a poda da goiabeira, certo? O que nós vamos ver? Desde o começo, eu falei para vocês que a goiabeira é uma planta que responde muito bem à poda. E com a poda, né, que é um trato cultural simples de se fazer, você pode preparar os seus funcionários e com a prática também eles vão ficar muito bons nisso, tá? É algo que qualquer pessoa pode fazer, certo? Então, com a poda, nós vamos ter produção de goiabo ano todo. Então, o que vocês podem notar no mercantil, é muito fácil encontrar goiabo, tá? Embora tenha mais em determinadas épocas, porque tem pessoa que não faz a poda corretamente. Mas vamos lá. Quais são os principais objetivos? Primeiramente, né, plantas sadias. Nós precisamos que as plantas estejam sadias para produzir bem. E a poda pode nos ajudar nisso. Como? Eliminando ramos doentes e eliminando ramos quebrados, tá? Porque esses ramos quebrados podem ser portas de entrada para doenças. Depois, manejo cultural de pragas e doenças. Ou seja, eu vou arejar a minha copa, retirar a parte daquelas folhas mais para dentro, deixar a copa mais ventilada e deixar o sol entrar, porque vocês sabem que a maioria dos fungos são beneficiados com alta umidade relativa. Então, vou fazer um manejo das doenças e pragas só através da poda. Depois, tamanho adequado das plantas. Isso é fundamental na fruticultura, porque plantas muito altas vão dificultar os nossos tratos culturais, certo? Então, nós vamos ter problema, vai ser mais difícil para colher, os operários vão render menos, vai ser mais difícil para pulverizar, enfim. E a regularização da produção? Que, no caso da goiaba, é o que eu falei que é mais importante, certo? Porque, através dessa poda, nós vamos conseguir fazer com que a goiabeira produza o ano todo, na época que eu quiser. Nós temos alguns princípios fisiológicos da poda, que eu expliquei todos na outra aula que vocês têm acesso no YouTube, certo? E como essa é uma aula de revisão, nós vamos passar um pouco mais rapidamente, mas tem todos explicadinhos na próxima, na aula que passou, perdão, certo? E os tipos de poda na goiabeira. Normalmente, essas podas são os tipos de poda para todas as plantas, certo? Nós temos uma poda de formação, que vai ajudar a planta a ficar com a arquitetura que eu quero e facilitar os meus tratos culturais. Nós temos a poda de frutificação, que é a que vai contribuir para que a planta florença e frutifique na época que eu quero e nós temos a poda de limpeza com aqueles benefícios que nós já falamos, principalmente a saúde da planta, tá? Iniciando pela poda de formação, o formato ideal para a goiabeira é o de taça aberta, certo? Como vocês já sabem, essa forma facilita o manejo das plantas e torna o seu manejo mais barato e mais fácil o controle fitossanitário. Por que fica mais fácil? Vocês imaginam uma planta, né, que tem os seus ramos dessa forma. Imaginem que tem um outro ramo lá atrás, desse jeito também. Formato de uma taça. Aqui, esse centro da copa, não tem muitas folhas, certo? É arejado. Tem a presença de sol aqui que entra. Então, essa planta vai ter menos problemas fitossanitários. Agora, vocês imaginem se eu deixar a minha planta crescer, normalmente sem fazer poda. Primeiro, ela vai ficar muito alta, dificultando meus tratos. Aí, ela vai começar a ter vários ramos aqui, desordenadamente, certo? Formar uma copa bem fechada, que vai facilitar a maior incidência de pragas e doenças, tá? Então, esse é o principal objetivo da poda de formação. E como fazer? O velho sistema de três pernadas que vocês já conhecem, tá? A muda vem em haste única, nós vamos cortá-la. Quando atingir mais ou menos um metro, a gente corta de 50 a 60 centímetros e ela vai começar a brotar lateralmente. Depois dessas brotações laterais, eu vou escolher ramos alternados, de três a cinco ramos. Então, depois desses ramos alternados, eu vou deixar eles crescerem novamente. Quando eles atingirem 80 centímetros de comprimento, eu vou podá-los. E aí, vai ser o momento que as pernadas vão desenvolver os outros ramos laterais e a copa vai se formando. Importante! Alturas diferentes dos ramos, para garantir que esses ramos não se quebrem. E aí, eu trago várias fotos para vocês, para mostrar como é a condução em quatro pernadas, nesse caso, tá? Olhem aqui as alturas dos ramos sendo inseridas em locais diferentes da planta, para que essa planta fique mais forte. E aqui nós temos exemplos de plantas mal formadas. A pessoa simplesmente deixou ela crescer naturalmente. Olhem que ela não tem o formato de taça aberta. E aqui está dificultando a incidência de luz, a umidade relativa aumenta e vai ter mais doenças. Certo? A poda de frutificação, que na goiabeira é muito importante, é feita simultaneamente à poda de formação, nos dois primeiros anos. Certo? E aí, nós temos vários tipos de poda, que também foram tratadas mais detalhadamente na aula, para isso. Mas em que ela consiste? Basicamente, um encurtamento dos ramos, para que? Para que essa goiaba possa originar ramos novos, que são os ramos netos. Como vocês sabem, ela só produz nos ramos netos, em ramos jovens. Então, eu encurto os ramos, dependendo da sua espessura, aqui, eu vou cortar ele mais ou menos. E aí, ele vai rebrotar em ramos novos, e esses ramos são os que vão produzir os frutos, perdão. Flores e frutos, tá? Então, nós temos três tipos de poda de frutificação total. A contínua, certo? Que é sempre feito uma atrás da outra, respeitando só o tempo que a planta precisa para descansar. 30 dias para a goiaba de indústria e 40 dias para a goiaba de mesa, tá? Essa precisa descansar mais, para que os frutos atinjam o tamanho adequado. A poda de frutificação de verão, ou segunda safra, que eu faço seguindo a primeira, tá? Eu deixo parte dos ramos ali, para podar depois, e conseguir uma segunda colheita. E a poda de frutificação total, que eu vou encurtar todos os ramos que produziram na última safra, certo? Bom, aqui tem explicando por que a gente tem sempre que deixar a planta descansar, porque senão ela vai ficar exausta e eu não vou ter uma produção adequada, certo? Então, ela precisa repor as suas reservas. Por fim, a poda de limpeza, gente, que vocês já viram em várias disciplinas, retirar ramos doentes, quebrados, cruzados, mal direcionados, ramos ladrões, que são aqueles ramos que só utilizam-se dos açúcares produzidos na fotossíntese, mas não produzem frutos, certo? Então, normalmente ela é realizada junto com a frutificação. E aí, vou realizar a poda de frutificação. Se tiver ramo doente, ramo ladrão, ramo quebrado, já tiro junto, certo? Então, essa é a sequência lógica na realização das podas de limpeza, que vocês podem sempre estar pausando o vídeo, né, pra ler, mas também tem a aula que tratou só disso, tá? Mais detalhada pra mostrar pra vocês. E aqui mais fotos de como a goiabeira fica após a poda, certo? Vocês veem que são tirados muitos ramos dela. Aqui já foi uma poda menos drástica um pouco, que é normalmente o que acontece. Pode ser que a gente ainda consiga ver isso em campo, tá? Aqui tá um pomar antes da poda, certo? A realização e o pomar depois da poda, certo? E olha a quantidade de folhas que ficam no chão, tá? Aqui a poda drástica, onde vocês veem que não ficou nenhuma folha. Pronto. Cuidados após a poda, como vocês já sabem, usar uma cauda sufocálsico ou pasta bordalesa, né, diluída, pra passar nos locais onde foi podado, pra evitar a entrada de pragas e doenças. Certo, gente? Qualquer dúvida, podem me chamar e assistam as outras aulas para revisar de forma mais detalhada. Um beijo.